Aquele seu primeiro cara até prestava, só que o beijo não encaixava. Aquele seu segundo caso era bacana, mas ele era ruim de cama. Você vai voltar e voltar, tentar, tentar até cansar, mas vai ficar faltando um pedaço. Só eu pra preencher o seu espaço, sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Quando seu namorado for eu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Quando seu namorado for eu. Quando seu namorado for eu. Eu só descanso quando a gente casar. E o meu sobrenome for seu. Você vai voltar e voltar, tentar, tentar até cansar. Mas vai ficar faltando um pedaço. Só eu pra preencher o seu espaço, sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Quando seu namorado for eu. Quando seu namorado for eu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Você só vai dar certo com alguém, amor meu. Quando seu namorado for eu. Quando seu namorado for eu. Eu só descanso quando a gente casar. E o meu sobrenome for seu. Eu só descanso quando a gente casar. Eu olhei aqui na vida de solteiro que eu sempre quis. Eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas você deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Cê estou com S de saudade. Cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o DJ toca essa voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Mas você deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Cê estou com S de saudade. Cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o DJ toca essa voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o DJ toca essa voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o DJ toca essa voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o DJ toca essa voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. E de olhar o seu story não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir. De conchinha sem roupa e fazer. Um love, love com você. Um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. E de olhar o seu story não sinto saudade. Zero curtida, zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir. De conchinha sem roupa e fazer. Um love, love com você. Um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Joguei a nossa foto na lixeira, pergunto se depois esvaziei. Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade. Estou evitando os lugares pra não te ver, estou evitando os amigos pra beber. Me dói falar em beber Bebeira como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se é caso de madrugada Chegar algum volta pra mim Haquearam-me, haquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Haquearam-me, haquearam-me Marcelinho Marques, o estouradinho do Brasil Tô evitando os lugares pra não te ver Tô evitando os amigos pra beber Me dói falar em beber Bebeira como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se é caso de madrugada Chegar algum volta pra mim Haquearam-me, haquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Haquearam-me, haquearam-me É alguém que sabe que eu te perdi Não é alguém que sabe que eu te perdi Não é alguém que sabe que eu te perdi É tomando fora e partindo pra outra Tô levando a vida assim tão meio louca Tô tentando achar alguém parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada rascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode O meu coração virou um saco De bancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração O meu coração virou um saco De bancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Tá difícil de encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada rascada que eu tô me metendo Mas bola pra frente, uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus, me diz como é que pode O meu coração virou um saco De bancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração O meu coração virou um saco De bancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração O meu coração virou um saco De bancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração O meu coração virou um saco De bancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração 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 No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Ver você guardando do meu lado Foi estranho, no calor da transe escapa da minha boca Com frase vergonhada saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, senti medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai mais sumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo, o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Foi estranho, no calor da transe escapa da minha boca Com frase vergonhada saiu eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, senti medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai mais sumir nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo, o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume Uma ou me assume No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto, cada boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vou sonhar pra onde ela tava Cada beijo no rosto, cada boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Morcelinho Marques Morcelinho Marques, o estouradinho do Brasil Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu nego A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Ai, volta aqui pro seu nego Marcelinho Marques, o estouradinho do Brasil Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E não só foi uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na tua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo vai e volta, menos eu Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na tua agenda era atender depois Terminei, você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando perceber que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo vai e volta, menos eu Eu vou beber olha Meu nome na tua agenda é a dois Eu vou mostrar o perrengue que meu coração sofreu Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água de açúcar que tem é só No meu amor Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra? Um no outro e dá o nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir, do amor Tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir, do amor Tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Marcelinho Marques O estouradinho do Brasil E coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra? Por que que a gente não se amarra? Um no outro e dá o nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Mas tenho opção melhor Antes de desistir, do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas tenho opção melhor Mas tenho opção melhor Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir, do amor Tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando, vai fazer papo de trouxa Outra vez, cê não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você, te usa e joga fora Para de se enxergar e se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você não fala não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Marcelinho Marques, o Estouradinho do Brasil Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você, te usa e joga fora Para de se enxergar e se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você não fala não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Morcelinho Marques, o Estouradinho do Brasil Esse seu coração frio, brinjo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanta esquenta e esfria Nosso clima varia Já, 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 já E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente e ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo não tem bolo Ou a gente congela ou pega fogo Deixa gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo não tem bolo Ou a gente congela ou pega fogo Deixa gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa o outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente e ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo não tem bolo Ou a gente congela ou pega fogo Deixa gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo não tem bolo Ou a gente congela ou pega fogo Deixa gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo não tem bolo Ou a gente congela ou pega fogo Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade que monta que faz doer Volta, bebê, senão eu volto a beber Seis horas da manhã e eu bebo virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade que monta que faz doer Volta, bebê, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade que monta que faz doer Volta, bebê, senão eu volto a beber Seis horas da manhã e eu bebo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade que monta que faz doer Volta, bebê, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Lapada de saudade que monta que faz doer Volta, bebê, senão eu volto a beber Música Música Tô mal, tanto mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe no fundo do poço eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar manguaça Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe, no fundo do poço eu tô lá Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Seu vício não mata Saudade mata E tomar com cachaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça E tomar com cachaça E tomar com cachaça Obrigado.